A moeda norte-americana chegou ontem ao maior nível, desde julho de 2022. Fechou em R$ 5,46. O que isso representa, hein? Saímos ganhando, perdendo, quando o assunto é importação ou exportação. E mais, o que deve acontecer daqui pra frente? Quem chega pra fazer uma análise é o professor de Economia da FEAUSP, Paulo Roberto Feldman. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Boa tarde pro senhor. Inclusive, entrei agora pra ver, neste momento, o dólar tá operando em R$ 5,44. Por quê, né? O emprego tá indo bem, conforme a gente mostrou agora há pouco, os dados do IBGE. A inflação ali tá dentro da meta por enquanto. Por que que esse dólar não para de subir, hein? Exatamente, Kelly. As principais variáveis do Brasil hoje são muito boas. São o desemprego, que como você acabou de mostrar, está baixo. E a inflação, que é uma das mais baixas, não só da América do Sul, do mundo. A inflação anualizada brasileira, hoje, entre 4% e 4,5% ao ano, é muito baixa. Então, por que que nós temos essa desvalorização do real? Por que que o dólar está ficando cada vez mais difícil, mais caro? É pura especulação. É um movimento muito forte por parte de alguns setores muito importantes, que tem como manipular o dólar, que são basicamente o setor financeiro, o setor de grandes aplicadores, grandes investidores, que estão insatisfeitos com a taxa de juros. Eles não gostaram da manutenção da taxa de juros, que foi decidida pelo Banco Central ontem. E eles queriam um aumento da taxa de juros, que para ele é muito boa. Para quem vive de juros, é bom que suba a taxa de juros, mas ela prejudica o país todo. Então, a taxa de juros no Brasil já é a mais alta do mundo. A taxa de juros real, porque a taxa de juros tem que ser comparada com a inflação. No caso, 10,5% de taxa de juros para 4,5% de inflação, dá mais ou menos uns 6% de taxa de juros real. É a mais alta do mundo. Não tem sentido. Mas a ganância dos especuladores brasileiros é muito grande. A Faria Lima e outros que ganham muito dinheiro com isso, querem aumentar ainda mais a taxa. Então, para isso, eles têm que mostrar que o país está mal. Como que eles fazem para mostrar que o país está mal? Também forçam com que haja desvalorização da nossa moeda, através da especulação, justamente especulação no preço do dólar. Então, nós estamos hoje diante de um movimento especulativo muito forte, tanto do lado da taxa de juros, que querem aumentar a taxa de juros, quanto do lado do dólar. É um movimento difícil para o governo enfrentar. Mas eu acho que o governo tem caminhado da forma correta e de forma que os principais indicadores estão satisfatórios. Mas, por exemplo, o mercado inventa que os gastos estão muito grandes e que este governo está gastando mais do que arrecada. Isso não é verdade, porque a diferença entre gasto e arrecadação, que é o déficit primário do país, vai ser muito pequeno esse ano, muito mais baixa que a grande maioria dos países. Outro índice que os especuladores atacam muito no Brasil é o grau de endividamento. O endividamento hoje do governo federal, em relação ao PIB, é da ordem de 78%. Não chega a 80%. Grande parte dos países tem muito mais de 100% de endividamento e mesmo países emergentes, como o Brasil, os nossos vizinhos sul-americanos, têm taxas de endividamento iguais ou piores às nossas. Ou seja, os nossos indicadores macroeconômicos são todos muito bons. Quando a gente pega e compara o Brasil com outros países do mundo, e isso é muito fácil de ser feito, porque as revistas internacionais, como a revista Economist, que é a revista mais importante do mundo econômico, toda semana ela divulga os índices de 42 países. O Brasil é um dos países que está na melhor situação. Então, não há razão para essa desvalorização da moeda que está acontecendo hoje. É puramente especulativo. Eu acho que o correto é se o Banco Central atuar na conversa. Mas eu sinto que isso não está acontecendo. Infelizmente, o Banco Central, aparentemente, também defende a tese de juros altos e acaba não tomando as medidas corretas para fazer com que o dólar caia. Pois é, professor. Mas muita gente que exporta, importa, enfim, a gente também consome produtos que vêm de outros países, a gente fica pensando o que deve acontecer daqui para frente. Diante desse cenário todo que o senhor trouxe para nós, qual que é a expectativa? Será que esse dólar vai continuar subindo nas alturas ou o Brasil tem chance de reverter essa situação? A médio prazo, pelo menos. Quando o dólar sobe, é ruim para quem exporta, principalmente os setores industriais. Esses vão perder muito. Agora, é bom para quem compra, para quem compra lá fora, porque é mais fácil comprar produtos fora do país. Mas isso não é correto, não é adequado. Então, na minha previsão, é de que o governo precisa tomar atitudes ou seja, de parar com essa especulação indevida. Aí vai precisar haver uma interação entre o ministro da Fazenda e o Banco Central, no sentido de que o Banco Central tome medidas adequadas para fortalecer a nossa moeda, que é uma coisa fácil de ser feita na medida em que nós temos dólar suficiente entrando no país. Como eu disse, quando você tem dólares entrando no país, a moeda fica mais forte. E é o que está acontecendo hoje com o Brasil. Então, precisaríamos parar o movimento especulativo. Isso, claro, precisa também que haja pronunciamentos favoráveis, principalmente por parte do presidente do Banco Central, dizendo que as coisas estão sob controle, que não há risco futuro para o Brasil e que o gasto que existe hoje não é excessivo. É uma questão de discursos adequados. Mas hoje os discursos são inversos. Quer dizer, o presidente do Banco Central frequentemente manifesta sua preocupação com gastos excessivos do governo. o que, a meu ver, não é verdade. Os gastos não são excessivos quando comparado com a arrecadação do país. Inclusive, tem crescido. O déficit brasileiro, a diferença entre arrecadação e gasto, é muito pequena para justificar o temor que hoje paira sobre uma série de luz. Pois é. Então, é difícil, claro. Realmente, é uma situação difícil, né, professor? E a gente vê, às vezes, como uma fala causa uma agitação do mercado que realmente pode ser desproporcional, como o senhor avaliou. Vamos seguir aqui torcendo para que a nossa economia entre no rumo, porque, afinal de contas, né, professor? Qualquer medida, sim, impacta todos nós, né? Muito obrigada pela entrevista. Ah, Kelly, você falou uma coisa. Ah, pois não, pode concluir. Eu só queria finalizar. Você comentou agora algo muito importante, Kelly. Economia não é uma ciência exata. Não é. A economia, ela varia muito em função do que as pessoas pensam e do que as pessoas esperam para o futuro. Se todo mundo achar que vamos ter inflação, você ter inflação mesmo. Se todo mundo acha que a economia está mal, e vai entrar a recessão, acaba entrando. A economia é fruto do que as pessoas, as expectativas das pessoas, dos agentes econômicos, são importantíssimos na economia. Então, é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Há expectativas negativas hoje, na minha opinião, com finalidade política, que não estão satisfeitas com a do governo, que querem mudança. Então, existe aí todo um discurso negativo a respeito da economia, que não é verdadeiro. Você acabou de mostrar números importantíssimos e positivos da economia brasileira, mas justamente é um movimento especulativo, que é hoje a coisa mais forte e que derruba o real e faz com que o dono fique mais valorizado. Professor, foi muito bom te ouvir. Um abraço para todo mundo da FEA USP, viu? A gente aqui sempre conta com a USP nas análises aqui do Conexão. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde e até a próxima. Boa tarde, Keryl. Eu é que agradeço o convite. É uma satisfação enorme poder estar aqui falando com vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, professor.